Fala pessoal, tudo certo? Bem-vindos ao canal Viver Games. Hoje estamos aí no jogo MotorTal. Isso aí, novamente o simulador de motoristas. Então, play de hoje nós vamos trabalhar como motoristas de ônibus, é isso mesmo. Alguns vídeos atrás eu já trabalhei como motorista de ônibus, mas não usando esses ônibus de grande porte. Eu usei isso aqui, eu usei as combis para trabalhar de motorista de ônibus, porque o jogo exige que você tenha um certo nível para trabalhar como motorista de ônibus. Nesse caso aqui eu já tenho um nível, então eu já posso trabalhar com esse ônibus de grande porte. Qual a lucratividade? Não faço ideia, nós vamos descobrir junto nessa play. Vamos dirigir. Aqui para vocês entenderem bem, tá? Onde tem desenhado o bonequinho é a quantidade de passageiros que nós poderemos transportar, não se nós vamos transportar. Isso tem que ficar claro. Do lado do bonequinho, nós temos as paradas de ônibus. Quantas paradas vamos fazer no meio do nosso transporte. Então a primeira é 15, 11, 2, 5, 16 e 12 paradas, tá? A quilometragem está do lado, logicamente, né? Então, para fazer o teste, nós vamos de uma cidade a outra. 40 passageiros, agora 39 passageiros, duas paradas. E a parada principal na rodoviária é a parada principal na rodoviária lá, beleza? Peguei os passageiros aqui, opa, perdão. Não peguei os passageiros, né? O que eu fiz agora foi só entrar no ônibus, beleza? Para pegar os passageiros, barbada, abre a porta. E eles começam a entrar. Vocês podem ver lá em cima, já está contando a quantidade de passageiros, ó, 8, 9, 10 e assim vai. Vamos ver quantos passageiros nós vamos pegar aqui. 19 passageiros. É, isso aí, ó. O ônibus está cheio ali, ó, como vocês podem ver, tá? Dos dois lados aí tem passageiro, tem bastante gente, beleza? Faltou aqueles ali ainda, podia esperar para ver se eles entrassem, né? Mas... Vamos ligar. E vamos embora, né? A gente tem horário para fazer as coisas. Só que não. A porta fecha sozinha quando nós arrancamos, tá? Opa, lado errado. Ai, ai, ai. Eita, comecei mal já a situação. Mosquei legal. Vai, filho. Vai, vai, vai. Arranca daqui. Macha do busão. É curta, não é longa. É, me atrapalhou ali já, hein? Não é um ônibus rápido, tá? Aquela nossa Kombi customizada... É... Eu fiz ela exatamente para poder trabalhar com a motorista de ônibus usando a Kombi. Que é como a gente começa a ganhar os níveis para o ônibus, né? Mas o que acontece? Por algum motivo, o desenvolvedor do jogo não botou compra de licença de motorista de ônibus. E isso me irrita, cara. Porque, na boa, demorei para fazer a Kombi. Bom, vocês acompanharam os vídeos ali. Vocês viram. Não foi fácil fazer a Kombi. Eita, nós. Exijo bastante dinheiro para fazer a Kombi. E não posso ter lucro com ela. Só posso trabalhar como táxi com ela. Só posso botar licença de táxi nela. E o táxi não gera tanto lucro, né? Ah, mas o motorista de ônibus também não gera tanto lucro. Pois é. Então, uma questão interessante, né? Eu posso pegar vários passageiros na mesma parada. E ir largando eles aos poucos ou tudo de uma vez. Aí depende da vontade do passageiro no jogo. Né? E isso dá um lucro maior do que trabalhar como táxi. Né? Dá um lucro bem maior. E, pô, na moral, né? Boa porcaria da compra da licença, tchê. Ah, o que que custa? Nem que a licença custe 20 mil. Mas vai valer a pena. Pelo menos eu posso pegar vários passageiros e fazer as entregas, né? Olha ali, ó. Olha a quantidade de gente que tinha parado ali. Tá ligado? Então, porra. Tem que botar essa parte, tchê. Tem que deixar comprar a licença. Né? Outra coisa. Ônibus de grande porte. Caramba, tchê. Eu não achei ônibus de grande porte pra comprar. Eu queria comprar esse busão aqui. Bota lá na minha garagem. Queria poder mudar, ó. O motor do ônibus, né? Comprar. Botar ele na minha garagem. E levar ele pra customização depois que eu juntasse a grana. Mas não consigo. Porque eu não tenho lugar pra comprar o ônibus. E, pô, simuladores de motorista. Né? E olha a polícia vindo atrás de mim. E eu de busão. Aí, beleza. É, nóis. Eu vou dar ele no pau. Isso aí. 120 km por hora no busão. Vai, vai, tchê. Pisa nessa lata de sardinha. Meu pai do céu. Vou matar todo mundo. Se liga só. Caraca, deu pra fazer a curva? É isso mesmo? Uh, buzão fez a curva. Caraca. Também agora sento pé no freio, né? Esguelei, 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 esguelei. É. Tá. Fechou. Fiz, né? Então, assim, tá faltando bastante coisa no jogo, na minha opinião, né? Os desenvolvedores podem caprichar em alguns detalhes aí de trabalhos. É, sei, é muito bacana se tivesse mais trabalhos. Eu vou postar isso aqui no fórum do jogo. E espero que os desenvolvedores pelo menos dêem uma olhada. Porque, cara, na boa o jogo é muito bom, é muito maneiro. Resposta com volante é boa. Ah, é bem divertido. Falta algumas coisas? Falta. Ah, beleza. Eu acho que seria fácil colocar isso no jogo, sabe? E é eras isso. Beleza, vamos lá ver quanto é que a gente vai lucrar nisso daqui. É isso aí, pessoal. Hora da verdade. Né? Vamos descobrir qual vai ser o lucro da nossa entrega de ônibus, né? Entrega de passageiros aí. Vamos lá, vamos descobrir. Vamos encostar. Mais um pouco. Perfeito. E aí, para finalizar, nós abrimos a porta. Vamos ver o valor? Pessoal indo embora. Obrigado. Outros entrando. Obrigado. 2.520. Olá. Olha, eu acho que deu uns 4 minutos. O jogo para ganhar 2.520. Cara, é um lucro bom. Agora eu estou com 17 passageiros. Bom, vamos embora. Vamos levar o nosso passageiro. Eita. Vamos levar o nosso passageiro para casa. Olha eles aí caminhando bonitinhos. Sumiram, né? Veio o fantasma. É. Pessoal, na próxima play que eu fizer do jogo, vai ser depois de estar aqui, logicamente, que eu irei postar. Eu vou estar falando sobre os trabalhos. É uma coisa que eu não vi fazerem ainda. E que eu quero fazer. Por quê? Porque o começo do jogo, ele é bem ruinzinho. Pouco dinheiro, pouco lucro nos trabalhos. E isso irrita um pouco, sabe? Então, o que eu vou fazer? Eu vou postar uma play falando sobre quais trabalhos se deve fazer no início do jogo para ter um início bacana, né? Para ter um início, eu vou dizer fácil. Porque um jogo que simula a vida real, consegue ter um início fácil, não é muito legal. A não ser que você seja um gênio e saiba como fazer bastante lucro de uma maneira mais rápida. Mas sem trapacear, é importante, tá? Eu não sou a favor de usar trapaças nos jogos. Gostaria muito de poder demonstrar algumas para vocês. Mas eu ainda não quero trazer isso para o canal, beleza? Vou trazer mais para frente outros jogos, um vinho aí, né? À medida que o canal está crescendo, à medida que o canal vai se desenvolvendo. Porque aqui, no Viver Games, é um canal para múltiplas plataformas. E jogos diferentes. Eu quero trazer o Xbox, eu quero trazer o Play. Eu quero trazer vários jogos diferentes aí para o canal. Jogos de terror, estratégico. Por enquanto, eu estou trazendo simulação de vida real e o Call of Duty, né? Lembrando vocês, tá? Sai vídeo novo toda segunda, quarta e sexta, beleza? Os horários, eu estou tentando manter sempre a postagem dos dois às nove da manhã. Beleza? Porque é um horário que, infelizmente, eu posso postar. Depois eu tenho outros trabalhos para fazer, né? E é isso, né? Beleza, pessoal. Falando um pouco sobre a velocidade do ônibus. Cara, o ônibus anda bem. Dá para fazer o percurso rápido para caramba com ele, tá? Aqui está bem lento porque é uma descida. Mas antes, a velocidade dele final chegou a 130 km por hora. Cara, é uma velocidade bem alta. Um trambolho pesado. Uma lata de sarginha sobre rodas, né? E é isso aí, pessoal. Se vocês estão assistindo esse vídeo até aqui, agradeço muito a ajuda de vocês. Beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar o like e acionar o sininho de notificações aí, tá? Preciso muito da ajuda de vocês. Preciso de inscritos. Preciso do apoio de vocês aí para que o YouTube possa divulgar o meu trabalho, beleza? Porque sem isso o YouTube não divulga. Então, por favor, deixem um like aí. Fechou? E não se esqueçam, se inscrevam no canal aí para vocês me ajudarem. Para vocês deram apoio ao meu trabalho aí. Por favor. Ei, super aqueceu. Legal. Ai, ainda reduzi a marcha em vez de amandar. Aí. Nossa, decidi aqui. O busão agora vai emendar uma velocidade bruta. Ah, está mandando dobrar aqui. Eu não vou dobrar aqui, não. Vou dobrar lá no final. Ó, descida. Já vai passar do 130. Ih, rabo. Explodiu o motor. Ó lá, ó. 140, 140, 140. E me dá 140. Freia, tio. Ih, queimada de pneu, hein. Não dobra, não dobra. Uh. Ainda bem que ele foi lerdo. Pá. Ia dar no meio do tio ali. Eu ia arremessar ele longe. Mandando fazer... Ah, ele está mandando fazer a volta para não pegar na contramão e tal. Mas, ah... Ah, se catar, né? Eu vou entrar na contramão. Quero nem saber. Treino na contramão mesmo. Vou parar aqui desse outro lado. E vamos ver como é que se saiu agora. Tá com 17 passageiros. Não tô mais com 20. Vamos ver qual foi o lucro. Ué? Eita, bati na pilastra. Aê. Vamos ver? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. 2.240. Cara, foi um lucro bom também. Pô. Moral da história? Vale a pena fazer transporte de passageiros de ônibus. Vale muito a pena. É. Dá um lucro muito bom. Curto espaço de tempo. Pra gente poder ganhar esse dinheiro. Cara, foi ótimo. Comecei jogando com 48 mil. Tô com 52 mil. Ó. Um pouco mais de... Ih, sou mal de matemática, hein? É, um pouco mais de 4 mil de lucro aí. É? É, eu acho que é, né? É, deixa aí nos comentários o erro que eu cometi agora nos cálculos. Beleza. Espero que vocês tenham gostado. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Valeu e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.